Mandamentos da arte Décimo sexto mandamento Verniz localizado Devido ao nosso processo de montagem automática, as artes para verniz localizado devem conter sempre o número correto de páginas, conforme no exemplo a seguir. 4 páginas Aplicação de verniz frente e verso nas cores 4x0, 4x1 e ou 4x4 3 páginas Aplicação de verniz somente na frente nas cores 4x4 e ou 4x1 2 páginas Aplicação de verniz somente na frente nas cores 4x0 Tome muito cuidado na aplicação de verniz em artes com detalhes muito pequenos ou linhas muito finas e próximas uma da outra. O verniz pode borrar e não sair detalhado como se deseja. Por isso, não recomendamos a aplicação do verniz que contiverem. Fontes menores que corpo 6 Fios de contorno com espessura menor que 0,3 milímetros, inclusive fio mínimo Áreas onde houver corte reto ou especial Áreas chapadas acima de 40% do tamanho do material e ou nas extremidades Use o gabarito em nosso site www.zapgrafica.com.br 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 Obrigado.